Olá, seja muito bem-vindo a mais um Olhar Latino aqui no canal do Observatório da TV. Eu sou Cadu Safner e hoje vamos descobrir se beijo nas novelas turcas pode ou não pode acontecer. Eu te conto tudo agora. Mas antes de começarmos o nosso bate-papo de hoje, eu quero pedir para que você se inscreva aqui no canal do Observatório da TV, e ativa o sininho, porque você ativando o sininho, você vai ficar por dentro sobre quando tivermos um vídeo novo feito especialmente para você. Deixe o seu like se você gostar do vídeo, seu comentário também é muito importante. E agora vamos ao nosso tema de hoje. Sucessos internacionais, as séries turcas transmitidas em toda a América Latina no formato de telenovela assumem uma posição importante no que diz respeito a ficções televisivas mais vendidas no mundo, de acordo com o jornal espanhol El País. Recentemente, em uma entrevista ao programa Roda Viva da TV Cultura, a autora Maria Adelaide Amaral usou os folhetins turcos como exemplo de novela sem beijo. O assunto veio à tona quando jornalistas começaram a discutir sobre os efeitos da pandemia no setor de teledramaturgia. Eu não assisto, não sou público, mas eu participo de um grupo de autores da Globo que eles são absolutamente siderados e assistem tudo. E eu soube que as novelas turcas não têm beijo, não têm beijo. Isso é um sucesso internacional, as novelas turcas. Você sabia disso? Sabia, naturalmente, porque você sabe tudo do que diz respeito à televisão. Agora... Não, eu sabia, isso já foi objeto de um estudo, eu sabia. E elas têm audiência, né? Elas têm audiência. O assunto é curioso e chama muita atenção, mas fica o questionamento. Essas produções turcas podem ou não podem ter beijo? O Olhar Latino de hoje traz a resposta para você. Na Turquia, existe um órgão responsável por fiscalizar o que vai ao ar na televisão e no rádio. No caso de lá, é este aqui que está na sua tela. Dentre as medidas restritivas da televisão aberta na Turquia, a questão do beijo é uma delas. As novelas turcas podem ter beijo, porém, as mesmas não podem ter um caráter erótico. Tudo isso, é claro, conforme aponta a legislação do órgão de censura. Agora falamos de canais privados e canais do governo. Com mais de 15 títulos lançados por ano, a Turquia se tornou uma verdadeira fábrica de telenovelas. Dentre as principais emissoras de televisão aberta que atuam no país, se destacam os canais pertencentes a grupos privados, como o Canal D, a Fox TV e a ATV. Esses canais possuem uma abertura maior quando o assunto é beijo romântico. Em contrapartida, os canais pertencentes ao governo turco, como o Canal 7 e os pertencentes ao grupo TRT, possuem regras mais restritivas e, neste caso, beijos não são permitidos. Diante disso, os autores e os escritores dessas produções se concentram em mostrar a química do casal protagonista por meio de gestos e olhares. Como é o caso de folhetins como Idemin, atualmente no ar, ou Elimibirakma, terminada no ano de 2019. Agora vamos aos beijos que mais causaram polêmica na Turquia. Apesar dos beijos não serem proibidos, há certos limites a serem seguidos para que este tipo de conteúdo vá ao ar e o deles é não erotizá-los. Geralmente, isso é feito por meio de movimento de câmeras ou uso de planos mais abertos. Todavia, vez ou outra, alguma emissora desobedece essas regras e exibe um beijo daqueles sem nenhuma censura. Há ainda casos do canal disponibilizar a cena na íntegra apenas na internet para que os telespectadores possam conferir tudo sem cortes. Um dos casos mais lembrados é o de cara para Ask, do ano de 2014, onde alguns telespectadores turcos mais conservadores enviaram mensagens ao canal acusando a trama de exibir dois personagens chupando os lábios um do outro. Assim foi descrito por um dos telespectadores. O beijo foi exibido no episódio 13 original e envolveu os protagonistas do folhetim. Na época, a emissora ATV teve que pagar uma multa a fim de manter o produto no ar. Contudo, o canal não desanimou e muitos beijos até mais sensuais foram ao ar durante a trama. Em 2017, a emissora Star TV teve uma estratégia diferente para agradar o seu público. No episódio 7 de Dolunay, trama protagonizada por Khan Diamant e Osa Di Gurel, os personagens principais protagonizavam o primeiro beijo de amor. Quando a cena foi ao ar na TV, ela foi editada, porém disponibilizada logo depois na íntegra nas redes sociais. Diante dessas questões, muitas emissoras, na Turquia a grande maioria pelo menos, se previnem muito antes e editam a cena do beijo a fim de não pagar uma multa altíssima que é cobrada pelo órgão responsável por fiscalizar esse tipo de conteúdo. Mas o mais incrível é que, com ou sem beijo, essas produções têm um alcance muito bom, chegando a conquistar prêmios no Emmy Internacional. Mas que bom que aqui no Brasil não tem essa censura, né? E você, gostou do nosso vídeo de hoje? Então aproveita e se inscreva aqui no canal do Observatório da TV, deixa o seu like, ativa o sininho, porque você ativando o sininho, você vai ficar por dentro sobre quando tivermos um vídeo novo feito especialmente pra você. Até a próxima!